Você certamente já ouviu falar em crime complexo, formado pela fusão de dois ou mais crimes tutelando pluralidade de bens jurídicos. O roubo é um crime complexo, formado pela soma do furto e do constrangimento ilegal. E o que vem a ser crime ultracomplexo? Ocorre quando um crime complexo é acrescido de outro, servindo este outro como qualificador ou causa de aumento daquele. Vamos imaginar o crime de roubo, complexo, praticado com emprego de arma de fogo. Temos aqui uma unidade jurídica ultracomplexa, formada pela reunião do crime de roubo, que já é complexo, e outro crime porte legal de arma de fogo, que aqui servirá como causa de aumento de pena.